Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui no título, eu comprei uma ferramenta para me auxiliar melhor nos meus trabalhos aqui na hora de criar os meus conteúdos. Então gente, olha só, em dezembro eu fiz alguns trabalhos lá para o meu Instagram, então eu já estava na intenção de comprar um tripé melhor, por quê? Eu tenho um tripé que ele é muito antiguinho, desde 2016 eu tenho ele. Já tinha quebrado a parte que segura o celular, a gente colocava o celular e ele pulava para fora, várias vezes o meu celular caiu no chão e como eu uso as capinhas anti-impacto, graças a Deus não quebrou a minha tela, né? Mas, às vezes para fazer o vlog de faxina, como ele é muito pequenininho, muito baixinho, eu tinha que colocar ele em cima de um puff, em cima da cadeira, já coloquei até em cima da mesa, gente, para poder gravar assim um ambiente mais aberto. Então, chegou a hora de investir em algo que vai me auxiliar melhor, né? Então, eu comprei esse tripé, eu vi várias resenhas aqui no YouTube e também no Google, né? Vi que muita gente compraram pelo Mercado Livre, mas eu comprei numa lojinha aqui perto de casa, gente, olha só. Ele vem com essa bolsa, tem essa alça, para a gente transportar, quando for fazer algum trabalho, fazer fotos de look, maravilhoso. Gente, ele veio com esse acessório para colocar a câmera, serve também para o celular, olha só. Veio também esse acessório para o celular, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as características desse tripé. Esse aqui é o tripé tomate, ele é o modelo MTG 3018, gente. Ele mede 1,80m, é super resistente, tem também nível bolha. Os pezinhos dele, gente, olha só. Eles são assim, ó, ajustáveis. Vou colocar ele aqui no sofá e eu vou virar o celular e vou mostrando para vocês em todos os detalhes. Vou abrir ele todinho e depois eu vou medir ele se realmente tem 1,80m. Se ele realmente vai me auxiliar nas minhas gravações de conteúdo aqui para o canal. Então, gente, vamos lá. Eu vou virar aqui a câmera e já mostro para vocês. Então, gente, olha só, eu montei agora o tripé e eu vou falar um pouquinho, né, dos ajustes dele, né? Aqui tem duas travas, você pode diminuir como pode aumentar. Se não travar, o que que acontece? O tripé, ele fica fechando, tá vendo, ó? Ele fecha. Então, a gente abre e trava, ó. Desse jeito ele não sobe mais. Esse gancho, o vendedor me explicou que a gente pode pôr um peso ou, de repente, você vai fazer um trabalho. Você tem sua bolsa aqui que não vai atrapalhar em nada, tá? Serve também como peso de apoio para o tripé. Aqui em casa, esse gancho, ele me serve muito para colocar a extensão, porque geralmente eu trabalho com celular. E é melhor deixar no carregador para não ser pego sem bateria, né? Então, fechamos aqui. Esse tripé, ele vem com essa alça, ó. Porque para transportar ele, geralmente, ó, a gente pega aqui, né? Então, ele vem com essa alça muito bacana, que você transporta facilmente. Gostei também. Aqui, gente, ó, eu centralizei aquele suporte, aquele acessório para colocar a câmera, mas dá também para usar no celular, porque ele tem a abertura aqui, ó, tá vendo, ó? Dá para usar também no celular. O celular, ele vai assim. A câmera do outro lado. Olha só, gente, para fazer o ajuste. Olha a flexibilidade, coisa que o outro não tinha. Eu posso centralizar outro ângulo sem tirar o meu tripé do lugar, assim fica um vídeo bacana, né? Aí, aqui, gente, tem todos os ajustes. Você também pode travar, ó. Travando, ele não vai para o lado, ele não gira. Travando aqui também. Aqui também tem uma trava. Ainda tem um acessório aqui dentro, que faz com que o tripé fique mais alto ainda. Quer ver só? Olha só, eu vou destravar. E vou girar aqui, ó. Olha isso, ó. Tá vendo, ó? Olha o quanto que esse tripé tá no alto. Olha só. Sério, se não dá para fazer um baita de um vídeo. Olha só, gente. Valeu muito a pena essa compra. Eu amei demais. Um bom investimento para a gente que trabalha criando conteúdos, né? Muito top. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença entre esse tripé e o tripé que até ontem, praticamente, eu estava fazendo uso. Então, vamos lá, gente. Esse é o tripé que eu vou aposentar. Olha, ele é bem fininho. Aqui ele não tem onde travar, então, ó. Ele sobe com muita facilidade. Ele é muito leve, gente. Qualquer vento derruba. Esse acessório aqui perdeu a borrachinha. Então, o filhote vai ficar com esse tripé. Então, eu vou trocar somente esse acessório aqui, ó. Porque perdeu a borrachinha aqui. Então, quando coloca o celular, ele joga de volta. Aqui também tem o nível, né? Esse aqui, gente, ele tem tanto o nível dos pezinhos, como o nível para a câmera. Então, aqui está o nível bolha. Ó, aqui a gente centraliza. Ó, tá vendo, ó? E aqui, ó, esse acessório, ele tá preso. Ó, dá para remover ele. E trocar por aquele outro, que é só para o celular. Eu uso mais esse daqui, gente, para não ficar tirando e colocando. Então, como eu uso só o celular, então, eu já deixo esse aqui. E para encaixar, é só voltar ele para o lugar. E travar novamente. Aí, aqui, gente, dá para fazer isso aqui, ó. Para você gravar com o celular em pé, que é os vídeos que eu faço para o Instagram, IGTV, o Reels, TikTok, Kawaii. Então, a gente deixa assim. Só dar uma travadinha aqui. Ó, tá vendo? Aí, ele não volta. Então, é isso, gente. Olha só, super amei essa comprinha. É um investimento. Realmente, para a gente criar um bom conteúdo, a gente precisa de ferramentas, né? Então, fica aí a dica. Tripé. Eu super amei. Se esse aqui, gente, ele durou quatro anos, praticamente, né? Sendo bem inferior, esse aqui, gente, vai durar bastante. Então, é um valor que a gente investe e a gente tem muito retorno, tá bom? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu super amei o meu tripé. Esqueci de falar o valor dele, gente. Eu paguei 300 reais e comprei numa lojinha aqui perto de casa. Mas vocês encontram aí pela internet, Mercado Livre, enfim, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente.